olá gente do canal tudo bem estamos aqui no sítio hoje e vamos fazer a limpeza do cacau porque tem que limpar o pé dele e colocar adubo para poder produzir então como você vem aqui a gente já começou a limpar aqui aí vamos tirar só esse mato daqui limpa bem até o redor dele a gente já estava começando a limpar e chega um pouquinho de ferro para ele e para trás dele porque como aqui é eladeirado quando a chuva vinha a água acumula aqui e esse outro pé aqui já está limpo a gente vai chegar mais um pouquinho de terra então é feito essa cova vinha aí com a área com terra atrás para quando a chuva descer no barranco a água molhar ele temos aqui gente um pé de jamba está bem grande já esse ano já vai produzir esse coqueirinho eu limpei ontem feitado com as falhas velha e aqui o nosso riachinho temos aqui nosso riacho que está cheio vamos fazer uma limpeza nele só de coisas matéria química quando tiver o riacho com garrafa plástico a gente dá uma limpada agora matéria orgânica a gente nunca tira para que o manancial seja preservado então o bioma dele tem que estar sempre com o matinho assim para poder preservar a água a gente limpa só as coisas que tem tipo garrafa plástico essas coisas e aqui a gente já limpou limpou os cacau tudo aqui é uma mandiota que está plantada no meio desse cacau e a gente vai tirar depois desse mato com a roçadeira e limpar para adubar o cacau é isso aí gente um pouco do nosso dia a dia aqui no sítio espero que vocês gostem desse vídeo dá um legalzinho compartilha esse vídeo e se puder se inscreve no nosso canal dentro de mais temos novidade muito obrigado